Terça-feira, 26 de setembro. Debatida em abril num seminário da Plataforma pela Reforma Política e difundida desde então por outras palavras, a proposta de submeter a referendo popular as principais medidas do governo Temer teve um impulso importante nas últimas semanas. No final de agosto, foi defendida por Lula numa entrevista a Rádios Comunitárias de Pernambuco. Hoje, foi a vez de Ciro Gomes mencionar a revogação. Falando na sede do Twitter, ele respondeu a internautas que o questionaram. Essas medidas, disse, têm a ferida da ilegitimidade e, portanto, serão todas substituídas. Dois fatores principais dão alento à ideia. O primeiro tem a ver com a necessidade de conquistar o apoio da sociedade e, se possível, às ruas, num cenário muito instável. O ambiente está carregado de frustração e raiva. Mesmo os que defenderam o impeachment percebem que seus direitos estão sendo roídos por um governo e uma casta política corruptos, aliados ao grande poder econômico. Essa revolta precisa e pode ser convertida em ação transformadora, por exemplo, reivindicando a democracia direta dos plebiscitos. Do contrário, cria-se um enorme vácuo político, favorável ao ressentimento, à antipolítica, aos bolsonaros. O segundo fator relaciona-se com o pós-Temer. Vai se espalhando a consciência de que os golpistas estão metendo o país numa camisa de forças. Um novo governo nada poderá fazer de relevante se prevalecerem as contrarreformas impostas, a toque de caixa, de costas para a sociedade. Os gastos sociais estarão congelados. O pré-sal entregue às empresas estrangeiras. A demarcação das terras indígenas e quilombolas bloqueada. Os sindicatos e a própria justiça do trabalho sem ação. Nessas condições, um governante, mesmo de esquerda, será pouco mais que um fantoche, administrador impotente de um Estado amarrado pelos bancos, pelas grandes empresas, pelo agronegócio, pelos fundamentalistas. Mas há um porém nas declarações de Lula e de Ciro. Elas podem reduzir-se à mera retórica, se não se converterem em mobilização social. O presidente, sozinho, não tem poder de revogar leis, muito menos emendas constitucionais. Uma vez eleito o Congresso, que em condições normais será tão conservador quanto o atual, ou pior, o ocupante do Palácio do Planalto nada poderá fazer. Dirá que não há correlação de forças para revogação. E ela terá sido, então, apenas mais uma promessa vã para conquistar votos na campanha eleitoral. Para que tenha sentido, a proposta dos referendos revogatórios precisa começar a ser, desde já, um divisor de campos no debate nacional. Uma grande ferramenta de renovação. Ela abre caminho para denunciar a maioria conservadora no Congresso, escancarlar seus laços com o golpe e as empresas corruptoras. Ela permite argumentar que é preciso eleger, em 2018, quem estiver disposto a devolver ao povo a decisão sobre os grandes temas nacionais. A revogação pode transformar-se num tema unificador, desafiando o paroquialismo despolitizante e evitando que os deputados e senadores sejam eleitos com base na oferta de pequenas vantagens aos eleitores. A bandeira da revogação tem também um importantíssimo papel didático de base. Ela convida a furar o bloqueio da mídia e debater com a sociedade o sentido das principais medidas do governo Temer. O que é a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos em educação, saúde, saneamento, habitação, enquanto mantém o pagamento de juros aos rentistas? O que são as terras dos povos originários e por que o agronegócio tenta invadi-las? O que representa o pré-sal? Por que é um crime entregá-lo? Que destinos dar a ele? Qual o sentido da terceirização e do ataque aos direitos trabalhistas num mundo em que os assalariados já estão sob ameaça do desemprego tecnológico? Por que defender a Previdência Pública? Tudo isso sugere uma nova democracia, muito mais direta e participativa. Por isso, a proposta dos referendos revogatórios combina muito mais com as mobilizações autônomas da sociedade do que com os partidos políticos. O Brasil tem experiência nesse tipo de ação. Em setembro de 2002, um grande plebiscito informal, conduzido por uma vasta coalizão de movimentos sociais, capilarizou o debate sobre a Alca, que o governo FHC e a velha mídia buscavam sustar. Foram cerca de 10 milhões de votos, mas ainda mais importante, foram milhares de assembleias, debates, rodas de conversa, visitas de casa em casa para convocar a população a participar, para senti-la, para escutá-la, para dialogar com ela. É algo que a esquerda abandonou ao chegar ao governo em si e institucionalizar. Paradoxalmente, a agenda de contrarreformas, o ataque aos direitos da maioria promovidos pelo golpe, oferecem a oportunidade rara de voltar a fazê-lo. Os primeiros acenos de Lula e Ciro são muito bem-vindos e sinalizam a força da proposta. Mas os referendos revogatórios terão de ser construídos a partir de baixo e de agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma